Flamengo em situação complicada e uma sinuca de bico, sabe por que, torcedor rubro-negro? Vou te explicar agora, vem comigo para a justiça do Flamengo sem enrolação, vamos partir aqui e começar falando sobre desfalques, isso mesmo, torcedor rubro-negro, porque o jogo de amanhã o Flamengo já está com dois desfalques confirmados, Bruno Henrique e Davi Luiz, ambos receberam cartão amarelo no jogo contra o São Paulo, e por isso estão suspensos, tá? O duelo de amanhã contra o Palmeiras no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, para piorar, para piorar, o Flamengo informou hoje que Guilhermo Varela está lesionado, isso mesmo, ele saiu com dores muito fortes a 15 minutos de segundo tempo no jogo contra o Palmeiras, e hoje o departamento médico do Flamengo informou que ele está lesionado, lesão no quadril que foi cortado para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. Portanto, o Flamengo não terá Bruno Henrique nem Davi Luiz, que estão suspensos, e agora também perde Guilhermo Varela para o departamento médico, que está zerado com a volta de Dela Cruz. Varela terá que tratar essa lesão no quadril, e ainda não sabemos aí quanto tempo vai levar para a recuperação de Varela, que vai estar disponível para quinta-feira, vai ou não vai? Não sabe, não se sabe, porque é uma lesão muito complicada essa lesão no quadril. jogo de quinta-feira é crucial, torcedor rubro negro. É importante esclarecer isso para vocês, porque o Flamengo enfrenta o Palmeiras amanhã, e na quinta-feira enfrenta o Bolívar pela Libertadores. A expectativa é que o time entre em campo com a força máxima, exceto por Varela, Bruno Henrique e Davi Luiz, que estão fora, como já mencionei. Davi Luiz e Bruno Henrique suspensos, e Varela, que sofreu essa lesão na tarde desse sábado, foi constatada aí, o Departamento Médico do Flamengo falou sobre isso. E olha só a dor de cabeça em dose dupla. Isso porque, já que o lateral Varela está lesionado, foi substituído há 15 minutos lá do jogo do Palmeiras, assim como eu comentei para você, e confirmou a lesão hoje, e está fora da partida do Palmeiras, com isso o técnico Tite vai colocar o Wesley, lateral Wesley para jogo, vai optar pelo lateral Wesley, que tem demonstrado muita oscilação, oscilando demais, não é de hoje. Vem oscilando e não mantendo uma sequência boa. E essas oscilações, porque eu não entendo o porquê, porque após o bom desempenho que ele teve na Copa América, ele vem oscilando e não vem jogando muito bem, o lateral a direito Wesley. Agora que vem a bomba, torcedor, que será que com essa lesão do Varela, elimina a possibilidade de Wesley ser transferido nesta janela de transferência, por que eu falo isso, meu amigo? Pois o clube italiano Atalanta fez uma consulta sobre a lateral do Flamengo, que anteriormente já recebeu uma proposta de 12 milhões de time inglês, e o Flamengo não aceitou, mas depressa, e renovou com o atleta dispensando essa oportunidade, pensando no futuro de ganhar mais com o Wesley. E a proposta veio a cavalo. Sim, por quê? O Atalanta, da Itália, formalizou, está na mesa, torcedor rubro-negro, está na mesa a proposta pelo lateral Wesley. Flamengo, que terá aí, totalizando 20 milhões de euros. São 15 milhões de euros, com mais 5 de bônus. E o Flamengo ainda não respondeu se topa negociar os valores, mas os valores agrado. E agora, como é que vai acontecer? Eu não sei. Você sabe, torcedor? Então deixa nos comentários o que você está achando dessa proposta do Atalanta pelo jogador Wesley. Muito dinheiro para o Wesley? Sim. Mas o Wesley, galera, está crescendo, sabe se vai, se vai, se fica, se bem, se... Mano, deixa aí. Mas a gente tem que saber quem vai substituir, já que o Varela está lesionado, tá? Chegou até o final desse vídeo, já se inscreva, deixa o seu like, compartilha com os amigos, vamos para cima dele, menhão. Saudações, rubro-negras. Fui, família! Fui, família!